Música 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 Ora boas pessoal, bem vindos de volta a mais um vídeo Meu nome é Megafury e estou aqui a jogar Orcs Must Die Orcs Must Die Vamos lá Ativar isto aqui Hoje Tens mais um tipo de Orcs Música Ok, estes são arqueiros E os normais, pronto Os normais, o outro lá Lá me tenho umas trap já Tal, eu vou meter assim Ok, e estas aqui assim Ai, para aí, para aí Vou meter este aqui Ok, acho que conseguimos salvar Primeira Wave, vamos lá Vem eles Vem eles Acorda que eles agora tem arqueiros Vai ser mais um bocado complicado Eu agora acho que não tenho aqui ajuda pessoal Nem arqueiros tenho, nem paladinhos Eles viram no ultimo vídeo Eu tinha arqueiros a ajudar também Aqui agora é só mesmo sozinho Eu e as trap Contra estes bichos Estes bichos Vem eles Vem eles Vem eles Vem eles Ok, hum Fazes umas trap aqui Ah, não consegui meter isto Vem eles, vem eles Vem eles Outros mais melhor Ok Oh não, fosco, eu sei arqueiros Eu sei que sou um arqueiro mas É um bocado deixado Au Saleja Oh, agora que eu estou a ver Tinha ali Veneno Posso usar o veneno para que isso me deu É isto é um bocado complicado Vem eles Ok, mas estou a uma safar É o que interesse Mas estou a uma safar Vamos lá, vamos lá Deixa eu me botar, deixa eu me botar Aham, aham Venho, venho, venho Sai daqui, oh orfe Maldito Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ok, peraí pessoal Eu vou Aham Abaixar mais Abaixar a música e O som Não, assim, pronto Mais ou menos isto Sei lá, eu não sei Acho que vocês querem ouvir também O som do disparo Vamo lá Ai, peraí, peraí Não, 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 não Não deixou Não deixou Ah Oh, e agora Queria vender? Eu creio que não Não, quer vender Ah Vai mal Vamos dar alguma vez Bota, 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 tata, 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 tata O que é? Ai, presunto Nham, 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 nham Adiós, que malo Não, 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 não pode ser Bom, isto está Bem conseguido Boa Vamos lá, meti mais aqui as trapos Ahm Aqui Aqui Eu não sei. Apoio! 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 Toma! Toma fogatinhos! Toma fogatinhos! Morre, maldete! Bota, bota! Mexa, me se tu! Também posso mandar aqui um ataque que atordua o Sorco. Olhem ai. Olhem ai. Olha ai. Aqui se gasta a mana. Como vocês estão a ver aquela barrinha azul ali em cima. No canto superior esquerdo. Gaste a mana. Vamos ver se aqui se me dá. E atordo-a. Olha lá. Olha lá, olha lá. Ok. Olha lá, olha lá. E o que é? Não. Maldito. Morra, morra. Morra, morra. Uh. Eu me sinto bem. Ok. Ok. Eu acho que eles não vão passar por aqui. Ok. Venham eles. Morra ai, maldito. Ei, não acerto não. Isso é leis, isso é viste. Ta 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 ta. Ganham eles. Quanto faz melhor. Opa tchá. Presunto. Opa tchá. Opa tchá. Opa tchá. Opa tchá. Venham, venham. Oi, que bem que és? Vai dar? Ai, não acerto nele? Então. Está mal. Estratégia. Arte. Morra, malditos. Não passo por aqui. Uau, eu sou a passar. Não pode ser. Não pode ser. Um a passar daqui. Não pode ser. Vamos lá. Vai, não é? Nosso, nem está aí. É um a passar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. morro vitória muito bem pessoal mais um nível mais uma vitória vamos continuar cinturão de vento vamos lá ao próximo nível pessoal espero que vocês estejam a gostar deste jogo e do vídeo também principalmente não se esqueçam no fim de inscreverem-se no canal postarem um like não se esqueçam vamos lá se não fico chateado com vocês não há muito espaço para trabalhar os orcos não tardarão muito em chegar até a fissura mas esses poços de ácido vêm que nem pintados lá temos os mesmos arqueiros e a mesma coisa ok ok vou fechar isto vamos lá meter as tapas 2 ok ok vou meter aqui também isto ok vamos lá não ainda dá para meter outra trapa ok vou meter aqui uma outra trapa venham eles e agora tenho que fazer mágicos e agora o que é que manda aqui o 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